A Maria que nos mostrou várias mudanças, paradigmas, essa comunhão, essa consciência de nós mesmos, que é poderosa. E gostaria que antes que você saísse, que nós cantassemos o mantra de Médicos, de Médicos e de Médicos e de Médicos. E depois nós estávamos um folheto que vem na saída, um folheto com todas as implicações do grupo de farinhas, com então animado. Então vamos botar a mão de cá de pé, botar a mão de coração para cantar o mantra de Médicos e de Médicos. Médicos e de Médicos Médicos e de Médicos.